Música A nossa equipe do Paranavaí em Destaque veio conferir de perto mais uma seletiva da rainha da Expo Paranavaí. Claro que os melhores momentos de hoje você vai conferir aqui com a gente. Vamos nessa? Música Bom, nós estamos aqui com a atual rainha da Expo Paranavaí. Conta pra gente como é que está a expectativa, vai passar a faixa hoje. Ah, eu estou um pouco ansiosa para conhecer a atual rainha, a nova rainha da Expo e espero que ela faça um bom reinado, que ela aproveite, até porque é uma experiência incrível e esse ano mais ainda, 50 anos de feira. Por que ser rainha da Expo? Porque sempre foi um sonho, né, e representar a Expo, que é um evento tão gigantesco, é um misto de sentimentos e muita gratidão. Porque eu já me identifico, gosto muito, né, sou assim, meu pai sempre acompanhou rodeios e sempre que eu tenho, assim, oportunidade, eu acompanho até a Expo aqui em Paranavaí, não só aqui, mas a região, então é porque eu me identifico, porque eu gosto também. E o que você acha do concurso? Ai, é um concurso que dá muitas oportunidades, né, e se você tem oportunidade, igual eu tive, digo que não deixe passar em branco, é um concurso valioso pra mim. Música Bom, gente, ó, e pra que tudo isso possa acontecer, né, nós temos toda uma equipe por trás. E eu vou dizer pra você, esse cara aqui, juntamente com o Renato, eles são os responsáveis por criarem as coreografias dessas meninas. É muito difícil fazer essas meninas dançar e ficar bonita pra desfilar? Então, Lucas, boa tarde a todos. Na verdade, assim, eu acho que o difícil é que é fazer com que elas representem a nossa festa. Então, a nossa maior intenção é sempre essa, sabe, fazer com que elas façam uma representatividade da nossa festa de uma forma completa e que realmente mostre a beleza da nossa região. Então, assim, a gente não se atenta muito até à questão coreográfica, aos grandes passos, mas sim com que elas se destaquem e consigam aí dar o melhor delas dentro da passarela. E qual que é a expectativa pra vocês? Porque vocês também ficam com a expectativa de conhecer quem vai ser a próxima rainha e tudo mais. Como é que tá o coraçãozinho aí? Tranquilo, tranquilo. A gente vai com os anos, né, já tem aí uns 10 anos que a gente faz o concurso. Então, com o tempo, a gente vai meio que pegando, assim, o jeito de fazer e a gente vê que, na verdade, o importante não é vencer e sim participar. Tchau, tchau.